O que eu sou? Ele é o Rafael, tá indo, né? Você tá indo? Ei, quando você matou? Eu quero um carro, né? Eu quero um peixe assim. Deixa eu ver. Ninguém vai pegar seu vejo, eu não vou deixar que ninguém pegue seu vejo. Peguei. Peguei. Não, cara, a chapota é minha. Socorro. Tarei, dono, me ajuda, tari. Páximo, te cacaré? Oh, vai, 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 vai. Você vai, Jássiu? menininha menininha matiu, matiu a menina com as maias de madia vai beber minha madia, quer ver? tem que ver vermelha vai, pode ir embora não pode é, eu consegui é, tá voando minha madia vermelha cuidado que o pai está atrás de mim o que é essa madia? está lá do círculo cuidado B não, não, não quase fui morto Bia, vai para mim não, eu não quero fazer isso ninguém disse que você não é o último tá gente, hoje eu estou aqui não, não, não pode jogar pede desculpa gente não, 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 não tem desculpa nada a culpa é sua eu sei minha desculpa não, desculpa nada também eu vou tchau gente